Me te honra aqui com você Me sinto foi dar de você que já é minha flor na missa Nem mesmo com mil orações consegui me ligar Me sinto foi dar de você que já é minha flor na missa Eu saio, porém me sinto no mesmo lugar A vida tem horas que me se espalhar